Coisas que você pode fazer caso seja corna A primeira delas é a melhor de todas, na minha opinião, que é você colocar creme depilatório no lugar do shampoo dele Você vai abrir o frasco do shampoo, vai colocar aquele creme depilatório que a gente usa pra tirar pelinho da perna, do braço, enfim, vai colocar lá Se esse homem já ficou calvo, vai piorar a situação E se ele ainda não é, ele vai ser A segunda coisa é quase que o clássico de apagar o TCC Só que ao invés de você apagar o TCC, você vai fazer breves alterações nele No final, no início, você vai colocar, sei lá, uma receita de miojo no meio do TCC dele Sei lá, você pode colocar uma sátira contra o professor dele Terceira coisa é, faça um anúncio no OLX doando um Golden Retriever Não tenho noção de quanta ligação e de quanta mensagem esse cara vai receber Só porque ele está doando um Golden Retriever De verdade, eu acho que vai fazer sucesso Próxima coisa, serve tanto se ele tiver carro, tanto se ele não tiver carro Você vai derramar leite embaixo do tapete do carro dele E se ele não tiver carro, não tem problema nenhum Você vai no guarda-roupa dele e vai jogar leite no meio das roupas dele Mas não daquelas roupas principais que ele usa, sabe? Aquelas roupas bem antigas que ele quase nunca mexe Minha amiga, o leite não vai feder no primeiro dia Mas no segundo, no terceiro dia, vai começar a sair um odor Para alinçar a casa, o carro, tudo dele Será que se for no carro, vai demorar muito tempo Para ele descobrir que isso está fedendo embaixo do tapete Uma coisa que eu só recomendo você fazer se você estiver com muita raiva mesmo Simplesmente jogar pó de mico e glitter nos ventiladores Em qualquer saída de ar da casa Ventiladores de teto, amiga, só coloca pó de mico ali Na hora que ele ligar Ai meu Deus Tenho dó do sono desse cara De verdade, ele não vai dormir nada Vai passar a noite inteira se coçando Bom rapaziada, vamos lá Vocês sabem que eu sou muito crítico em relação ao homem que trai Homem para mim, brother Independente de você ser casado ou ter uma namorada Homem tem que respeitar a namorada Tem que respeitar a esposa Eu já cansei de falar para vocês Que homem que trai não está tendo atitude de homem Isso é atitude de moleque Porque homem deve sim respeitar a namorada e a esposa Agora, apesar de traição ser algo muito errado Eu já deixei isso bem claro Isso aí que ela está falando nesse vídeo É exatamente o que eu falo na página 25 do meu manual contra a interesseira Porque essa história de vingança aí que ela está falando Isso é o perfil psicológico das espertinhas Que vai incluir traço de narcisista, manipuladora, materialista E óbvio que você deve correr desse tipo de digníssima, né? Agora, o que dizer da conduta de uma digníssima Que vai querer se vingar dessa forma aí, brother? Eu vou falar um negócio aqui para vocês Se sou eu dizendo para um cara que foi traído Ter essas atitudes aí Vocês sabem que isso aí já estaria passando aí no Fantástico e etc, né? Eu ia sair na capa de todos os portais agora Uma digníssima pode dar dica para as outras Se vingarem aí dessas formas aí macabras que está de boa, né? Ao passo que o que eu falo para vocês é Se por acaso você está com uma digníssima e ela te trair, velho Cai fora, não briga, não faz escândalo, não vem dar esses ataques de pelanca Não leva para o coração, não se emociona Eu sei que é difícil, mas não se emociona O que você tem que aprender é que foi um livramento, brother Isso foi um livramento para você Termina com ela, óbvio Vai seguir sua vida numa boa Da próxima vez tenha mais juízo para escolher uma digníssima Mas, brother, não cria casa Não vai querer se vingar dessas paradas aí, não Que você só vai se prejudicar com isso E se você quer conhecer todas as lições do meu manual contra a interesseira E saber identificar logo de cara esse tipo de situação Clica no link que está aparecendo aqui no vídeo Ou aqui embaixo na descrição E depois me agradece, beleza?